A próxima música é o Novo Regional. Bem-vindo. A gente tá em durada. 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 Lembro-me ainda. Que um corra e fofo. Apareceu com a natinha. Armado e pegou-se. E eu fiquei esta noite. A única rola que bateu. Foi a mentira. E é o céu que bateu. Eu não adoro. Mas não. Eu não tenho barulho. Mas... Eu não tenho barulho. E andavam juntos Criam estar o seu ego Em poucos segundos Faziam figuras Quartos de um éguia Em poucos segundos Em tempos de esquemica O ditado, senhoras Eram um pouco das suas palavras Até que os dentamentos não dava-se eram fábricas Que eu fiquei lá a admirar a sua maneira de falar E se é um pouco quanto a questão não desta vez à vida Em tal viagem, já um pouco velha Se estabelecer os seus filhos de amadores Armados, entrantes e amortadores Não sei do que era, fugiu ao meu favor Pois estes carinhos ganhou a indivídua Às tantas lá se foram embora Para eu fazer uma chacota Mas tal não aconteceu Para eu vir à porta onde a linguagem criou Se eu retar toda a sabonha e ter esses animais Eu procurei sempre entre eles E nesta noite A única coisa que bateu Foi a ideia Foi a ideia Foi a ideia Eu espero que eles E não sei quanto ao meu amor Faz o barulho Mas... Eu tô zoando frio, né? Eu tô zoando frio, né? Eu tô zoando frio. Eu tô zoando frio, né? 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 Eu tô zoando frio. Eu tô zoando frio. Eu tô zoando frio. Eu tô zoando frio.